Voz da TV Brasileira Um deles vai estar agora na posição número 5, aliás, o que venceu o último PPP Nós temos um encontro muito inusitado de Dourado com o Pudom Você tem medo de Pudom? Mas por que, Dourado? Por que, Dourado? Mas por que o medo de Pudom? Ela é tão boazinha Eu vou inventar esse medo seu agora Mas venha cá, rapaz, eu prometo que ela não faz nada Você tem medo de Pitbull? Não Não? De outro tipo de cachorro? Não O que aconteceu com o Pudom? Eu não acredito Aconteceu alguma coisa Trauma de infância, alguma coisa Trauma de infância? O que aconteceu? Ai, que trauma de infância Ai, como é que câncer Eu não sei se ele estava com medo do Pudom da Ana Maria Braga Aliás, a Ana Maria Braga é meio pú Ela está parecendo um ventrílogo, tem alguém coordenando ela É o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, quarto lugar Gente, é o programa do Silvio Santos Mas, desta vez, não é o Silvio Desta vez, a quarta posição Você está certo disso? A quarta posição é que uma loura entende a piada Vai! Você vai ganhar do auditório? Barulho, cama Barulho, cama Ou lá em casa, barulho, cama Não dá pra falar aqui Como é que pode falar? Não tem fornicação pra falar Aquele coisa que ele falou Já falou Já falou Mas não é, né? Já falou Tentei, pô Tem que dizer sexo Não é? Não? Não? Hoje ela fez parte Ela entendeu a piada Ela ficou em dúvida Não? Foi, foi, foi Mas, daqui a pouco Convenhamos, ô Miranda Fornicação É uma palavra que se usa lá Fornicação Você não vê a galera falar Pô, olha lá O Carlinhos e a Suzana Nossa Fornicaram Você está ligado Rolou um fornico Em terceiro lugar Nós temos agora um top five De nobres deputados Nós adoramos mostrar Nobres deputados Exercícios da profissão O nobre deputado Ele faz o seguinte Ele pega Ele é um jocelito canto Em um raríssimo momento De altíssima sinceridade Terceiro Pass Essa questão de doação Doação Todo mundo recebe Será um dia Que alguém vai parar Com esse negócio Quem é que não tem caixa dois Vamos ser sinceros aqui Me conte Alguém que não tem caixa dois Me conte Vamos ser sinceros Quem é que não tem Não, vamos ser sinceros Nós não estamos passando ali A política Quem é que não tem caixa dois Muito bem deputado E olha Olha só Aquilo era uma reunião Da comissão de constituição E justiça Nossa Da Assembleia do Paraná Nossa Parecia que ele estava tipo Num puteira Falando Quem não comeu a puta aqui Para aí Para aí Para aí Joselito Entregando assim Os irmãos Rapaz A sorte dele É que político Não vai para a cadeia Porque se ele fosse Você ia ver o que faz Com o X9 lá Irmão Joselito Campo Agora é o seguinte Programa da tarde Cristina Rocha É um programa Casos de família Uma pessoa Olha Tem gente inconveniente Na televisão É eu acabei de falar Uma palavrão É por exemplo Tem gente Você As vezes a gente Está aqui falando E tem gente inconveniente Atrapalhando Quem será É Você vai ver Seu animal Olha só Segundo lugar Inconveniente Eu acho que quem tem Se ela deixar Se ela me deixar falar Ou você vai deixar A gente falar Está muito alterada Ela tem que ser Uma pregadora da igreja Uma evangélica da igreja Posso pedir um favor? Posso pedir um favor? Palavra de Deus Eu posso pedir um favor? Posso pedir um favor? Eu não estou falando nada aqui Mas gente Nossa as pessoas Eu sou da Paraíba Eu não suporto Todas as pessoas não tem Eu vou tirar ela Posso tirar Rafael? Por favor Ai meu Deus É uma mulherzinha Marco Luke Não, não Estou relaxo hoje Estou tranquilo Eu sou da Paraíba Ela fala Eu sou da Paraíba Ela não suporta Necessariamente tem que ser chata Eu sou evangélica Primeiríssimo lugar Um Top 5 International Vocês vão ver O altíssimo nível De debates Na televisão Da Argentina Da Argentina Olha Look Da Argentina Da Argentina Da Argentina E aí E aí Eu tenho uma coisa Ô neto Ô neto da Atenas Vocês não são de nada Tudo juvelil Olha onde que o programa da Márcia pode chegar um dia Tá ligado Olha, mas que sangue quente Nossa, é verdade Eu nunca tive a chance de experimentar o sangue a gente Este foi o top 5 de hoje, senhoras e senhores E aí